Você vai obedecer uma linha, uma história, tem uma história. Tem a cena da TV, da Marcinha Botchique, tem a cena do ídolos, tem a cena da praia. Mas você obedecendo aquele começo, meio, fim, ali no meio, principalmente os... Aí, quando o público te oferece um material pra você improvisar, a gente tem muita cena de plateia, né? Então o público, ele reage ali na hora, e aí você tem que criar uma... Tem que dar resposta pra uma coisa que saiu do público, aí você que dá. É lidar com o inusitado o tempo inteiro. Nesse caso, que tem esse jogo com a plateia... É por isso que eu te falei, que eu gosto desse comédio. Com a parede quebrada. Você não existe. E no Juca Chaves, é palco italiano, mas o palco é bem baixinho. Então você fica bem revelado com a plateia. Então você fica muito próximo do público. Mas já aconteceu essa questão do rir onde não existe motivação pra rir, ou deixar de rir, onde deveria existir uma gargalhada. Porque eu já acompanhei algumas cenas em que, num espetáculo de tragédia, Beckett, Samuel Beckett, algumas pessoas... Existiram pontos em que as pessoas gargalham onde não existiria essa risada. E passou a ser uma constante em alguns espetáculos. Aí você acaba descobrindo o humor daquele pedacinho... Que o público te deu. Que o público deu. Isso aí também aconteceu. Esse inverso, você fala, nossa, essa cena não tem graça nenhuma, não era pra mim? Acontece. Porque a gente falou, né? A gente falou muito bem. O sambinha dela. É, cada público reage de uma forma e cada sessão é diferente da outra. O teatro tem essa magia. Você nunca faz uma sessão igual. O mais que você seja dirigido pela Marília Pera. O mais que seja, por exemplo, a Companhia Baiana de Pontifaria, como eu te falei aqui. Eles seguem um, a direção. Mas nunca vai ser o mesmo espetáculo. Não adianta. Então, vamos convidar o público que está nos assistindo agora. Será o Teatro Juca Chaves. Até que dia vocês ficam encartados? Dia 23. Dia 23 de outubro. O Teatro Juca Chaves. Todas as quintas-feiras, às 21 horas. Esperamos todos lá. No Itaim, que é na... Rua João Cachoeira, dentro do hipermercado Extra. Você entrou ali, já pergunta onde é o Teatro. Fica logo na frente. Estacionamento grátis. É bem legal. E pode até fazer umas cumprias ali no Extra. Voltar, assistir o Salão Internacional. Ver o Salão Internacional do Humor. Bem legal. Agora vamos fazer uma saia justa com a Deise, que ela é mais térmica do que eu. Vamos agradecer os nossos apoiadores. Ah! Vamos ver se vocês sabem de cor. Peruca Sestare. Nós vamos agradecer as perucas que estarem, que nos ajudou. Tem também a Marcelo Beauty. Vocês estão os queridos, né? É, que nos apoia, nos ofereceu, nos forneceu toda a maquiagem. Nos oferece brinde pra gente dar pro público, né? Tem o restaurante natural Cachoeira, que fica ali na Rua João Cachoeira. A padaria. Né? Tem a padaria... Palma de Ouro. Palma de Ouro. Palma de Ouro, que também nos ajuda. O Good Shop. E o Good Shop. Maravilha. Que é muito beijo. Isso aqui faz coisas maravilhosas. Faz coisas maravilhosas, aperecidas. Tem umas joias do Good Shop maravilhosas. Um beijo pra ele. O cara é bom. O cara é bom. Gente, obrigada. Boa foi essa conversa, esse bate-papo delicioso com vocês. Obrigada pela presença, mais uma vez. Obrigado pelo espaço, isso é muito legal. A gente tem espaço pra divulgar o nosso trabalho, divulgar a cultura. E é muito, você é muito simpática, muito obrigado. Muito obrigada. O espaço tá sempre aberto pra divulgar coisa boa como essa, pra gente bater esse papo sobre comédia. Obrigada também a vocês que nos acompanharam. Até o próximo revista. Tchau. 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 Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti